Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza galera? Escreve aí, vamos rumo aos 250 mil inscritos e já vai logo deixando o seu like aí, tá bom? Quero ver galera, esse vídeo aqui bater a meta de mil likes, ok? É nóis, tamo junto. Mil likes é mais ou menos a média aí do canal, às vezes fica menos, às vezes fica mais, né? Mas sempre consegue bater essa meta e às vezes que não, né? Mas então deixa aí o seu like pra tá apoiando pra gente conseguir bater essa meta de mil likes, beleza? E o que é que eu vou tá fazendo nesse vídeo galera? Eu vou estar me vestindo de meliodas. Eu nem sei como vai ficar pra vocês verem galera. Se esse vídeo tá saindo é porque o meliodas aqui que eu fiz ficou bacana, entendeu? Eu peguei vários itens aqui galera, ó. Peguei vários e vários itens e a única espada que eu achei galera, que podia combinar com a dele assim, era essa aqui mano. Era essa, eu procurei outras lá mano, teve umas que eu combinou, só que custa tipo 100 mil robux. Onde é que eu vou ter tudo isso mano? 100 mil robux, entendeu? Não tem como. E eu achei aqui ó, a blusa dele do meliodas. Eu também achei a calça do meliodas. Achei um cabelo que combina com o do meliodas, tinha esse e tinha outro também que combinava com ele. Só que o outro atrás não tinha nada a ver, entendeu galera? O outro atrás ó, ó. Esse aqui é igualzinho do meliodas atrás, tá vendo ó como é aqui atrás? É igualzinho. O outro não era assim galera. E aqui em cima também tem uns cabelinhos né, ó. O do meliodas tem uns cabelinhos grandes aqui, só que aqui já tem uns cabelinhos que dá pra imitar, entendeu? Só que atrás é igualzinho o formato do cabelo dele galera, ó. É igual mano. E no outro não era igual atrás, atrás nem tinha cabelo direito. Tipo chegava aqui e cortava assim ó, ficava mal feito, entendeu? Então não ia ficar parecido com ele e eu peguei isso aqui. Você pode ver que é até de mangá já, né ó. Já tem cabelo de mangá, porque vários vamos dizer assim, que vários animes assim desse negócio de mangá tem isso aqui, entendeu? Esses cabelos assim parecidos. Então vamos lá galera. Deixa eu ver aqui ó. O meliodas, eu tava olhando aqui mais ou menos, tá vendo como é que ele era ó. Pra mim poder fazer uma roupa tipo bem parecida com a dele. Não tem como fazer igual né, mas os caras fizeram uma roupa aí pra ficar bem parecida. Então não tem como fazer tipo com essa espada aqui, porque essa espada nem existe aí no Roblox. Isso que é osso né galera. Se no Roblox tivesse essas coisas, seria bem melhor. Vocês viram aqui que os caras fizeram a calça dele ó. Tipo um short calça, sei lá o que é isso. Tá vendo, é tipo um short, tá vendo? Ó e colocaram aqui também o sapato, o sapato bota, não sei o que. Eu acho que é bota né ó. Tá vendo, colocou pra cima assim ó. Não tem como fazer o formato certinho da bota né. Porque pra fazer aquele formato certinho da bota, teria que ser uma package né galera. E o Roblox não faz essas coisas, não sei porquê. E também galera, se eu quiser fazer. Entendeu ó, se eu quiser fazer aqui ó. Como mostrando o poder dele aqui ó. Eu posso fazer, mas que os caras colocaram preto e é roxo, entendeu? Por que os caras não colocaram roxo? Tinha como eles colocarem roxo igualzinho, igualzinho. Pra ficar igual o Meliodas, entendeu? Mas eles colocaram preto, não sei porquê, entendeu? Mas fazer o que né. Só que o ruim galera ó, que eu vou ter que gastar 300 Robux pra comprar essa espada ó. Só que o bom é que eu consegui tirar um Robux aí galera ó. No Alprewares lá eu já tinha 200 e poucos Robux, eu fui juntando ó. E tem quase 700 Robux e vai dar pra eu vir comprar tudo né. Deixa eu ver se vai dar. Vou fazer o vídeo né, olha se vai dar. Meu Deus do céu. E eu acho que ó, esse rostinho aqui de sorriso eu já tenho ele. Eu acho que eu vou usar ele galera, será que fica bacana? Pra imitar o Meliodas? Eu acho que deve ficar, sei lá. Porque esse aqui tipo é um rosto, os outros rostos é o rosto mais simples né. Esse aqui já é mais tipo 3D, já é mais diferente. Então vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu ver algum outro aqui que eu posso pegar pra tá... Ó, deixa eu ver se eu deixo esse sorriso aqui. Quero ver alguns outros aqui que dá pra combinar com ele. Que dá pra gente fazer tipo um cópia bem bacana. Vamos ver qual mais, sem mais enrolação. Já expliquei tudo aí que tinha pra explicar. Vamos lá, cadê? Não, tem mais nada aqui? Porque tem rosto aqui galera, que é muito simples, sabe? Não vai tipo combinar. É aí galera, peguei aqueles LMM, tá bom. Vamos vir aqui em Avatar. Bora lá. Vou ter que tirar aqui minha... Essa minha roupa toda né. Deixa eu tirar. E eu acho que vai ser melhor galera, fazer ele quadrado. É o que eu acho, entendeu? Eu acho que vai ser melhor deixar ele quadrado. Quem sabe? Vamos ver. Ó, vou comprar logo essa espada. Vou comprar logo isso aqui também. E depois vou testar qual que vai ficar mais da hora. Comprar isso aqui também. Comprar isso aqui também. Comprar esse cabelo aqui também. Só isso. E vamos ver a mágica acontecer galera. Vamos lá. Vamos ver aí a mágica acontecendo. Vamos ver como é que já fica assim. Olha como que já fica galera. Olha só como que já fica. Ficou bem bacana né. Agora precisa deixar de um formato bem da hora. Bem da hora mesmo. Deixa eu ver o formato do rosto dele. Ah, é meio redondo né. Não é desse jeito aqui que eu deixei aqui. Cara, deixa eu ver aqui. Onde é que mostra aqui? Aqui. Read. Esse aqui é feio, mas esse aqui é redondo aqui vai ficar feio eu acho hein. Ou fica parecido. Sei lá. Vamos ver aqui galera. Se esse rosto redondo fica parecido. Porque talvez dependendo do cabelo dá pra esconder um pouquinho a parte redonda assim do lado ó. E pode ficar bem bacana. Nossa, que feio. Fica mostrando atrás véi. Deixa eu ver aqui o man head. Que é cabeça de homem né. Vamos só ver como é que vai ficar. Eu acho que cabeça assim de homem fica mais da hora né galera ó. É desse jeito que fica mais da hora. Porque os outros ficam meio estranho. Eu acho que isso aqui vai ficar mais da hora. Depois eu vou ver se o corpo quadrado vai ficar mais top né. Se fica mais top aí. E se eu colocasse a marca dele aqui ó. Vamos ver. Ó galera, combina véi. Fica bacana né. Deixa eu colocar a espada nas costas dele agora. Qual que é a cor dele. Tipo meio... Eu acho que essa cor que eu tô usando já combina né. É, já combina já com ele. Já combina. Só que esse rosto simples aqui eu não gostei muito não. Eu acho que vou colocar aquela face lá. Vamos ver como é que vai ficar. Cadê? Aqui. Body. Body. Será como é que se fala? Vamos colocar esse rosto aqui pra ver como é que fica. Eu acho que esse rosto aqui fica mais bacana né. Eu acho que esse rosto aqui fica mais bacana pra combinar com ele. Pra ficar a parte tipo diferente galera. Eu acho que vocês concordam comigo. Porque o outro rosto galera, olha como fica. Fica o rosto muito simples né, assim. Eu acho que eu tô achando que esse sorrisinho aqui fica mais da hora. E ou esse aqui será que fica mais top? Vamos ver. Que é o que eu uso né, na verdade. Assim fica mais da hora, será? Eu acho que é bom deixar sorriso né. Que ele gosta de dar um sorrisão ó. Até meu irmão falou aqui agora que parece que fica melhor assim com sorriso ó. Que ele sempre gosta de dar um sorrisinho ali antes. Quando ele tá normal né. Porque quando ele vai pra porrada já é outra coisa. Lógico que o sorrisinho assim vai ficar mais da hora então. E agora vai ficar mais da hora assim ou quadrado? Deixa eu ver ele quadrado como é que fica. Vamos lá. Como é que fica? Vamos ver. Ixi velho. Vai ficar muito estranho eu acho. Sei lá. Vamos colocar aqui no R6. Ó no R6. Sei lá hein galera. Eu tô achando que eu tô do outro jeito lá vai ficar melhor, será? Olha. Deixa eu tirar a cabeça aqui pra ver como é que fica galera. Ó porque a cabeça dele não é grande. Eu acho que assim fica melhor mesmo. Será que dá pra diminuir alguma coisa aqui galera? Vamos ver o que é que dá pra diminuir aqui em escala né. Vamos ver aqui nas escalas. Colocar certo assim. Vamos ver. Fica certo meliodas. Ó essas coisas aqui de cima não dá pra mudar não ó. Tudo 100%. Porque não sei por que nesse quadro aqui não dá pra mudar não. Não dá pra mudar nada. Deixa eu colocar no R15. R15 dá pra mudar. Ó. Reed que é a cabeça dele né. Esse aqui é o que? O weed. Vamos ver se o weed aqui o que é galera. É o corpo. É o corpo. De meliodas. Esse weed. Ixi. Esse weed aqui deixa pequeno. Acho que vai ser melhor deixar assim. Vamos ver se aqui é. De baixo ó. Que tá. Eu coloquei 30%. Eu nem sei o que é. Pra vocês terem noção. Nem sei o que é isso aqui. Vamos ver o que é. Tá osso hein galera. Demora carregar aqui. Depois tem um negócio de proporção aqui. E vamos ver o que é esse negócio de proporção aí. Quero mostrar uma coisa cada vez. Mas tá muito lag aqui. Olha só a demora. Bora. É galera. Tá osso aqui. Ah mano. Sei lá. Ficou meio curto né. Então acho que ficou meio curto. Vou deixar sem nada aqui. Esse negócio de proporção. Vamos ver proporção aqui. Pra que serve. Tem esse negócio novo né. Que tem agora. Que é proporção. Ah. Isso aqui é proporção do que? Isso que eu queria saber. Cadê a proporção do que? Ah. Vamos deixar assim mesmo galera. Vamos deixar assim mesmo. Agora vai ficar mais da hora. Com essa. Tipicou. Não é tatuagem isso aqui. Entendeu? É quando ele fica lá. Poderzão. Que ele fica assim desse jeito. Com a roupinha dele. Meio e outras mesmo. Normal. Vamos ver com a roupinha dele. Como é que fica. Quadrado com a roupinha dele. Não combina muito né. Quadrado combina. Se ficar com aquele. Tipo com aquele. Com a marca do poder dele ali. Olha o que eu fiquei com a roupinha. Com a roupinha. Eu acho que vai combinar. Se for assim ó. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Fica assim. Tá vendo galera? Ó. Ó. Fica assim o Meliodas. Ficou bacana? Ficou bem bacana até né. Ó. A espada não era essa mesmo. Mas era a única que ia combinar. Ele já tava cara né. 300 Robux. As outras já ia pra 100 mil Robux. Então ficou muito complicado. Tem como eu fazer ele assim galera. E tem como eu fazer ele naquela forma lá. Que vocês viram o quadrado né. Com. Tipo com o desenho aqui do lado. Entendeu? Que é com a marca demoníaca. Não é bem marca demoníaca. O poder demoníaco dele ali. Que fica ali no corpo dele. Tipo transformação né. Que ele vai passando. Então tem essas duas formas ó. Tem essa forma aqui. Que eu vou salvar aqui ó. Eu vou até salvar. Qualquer assim ó. Meliodas. Normal. Pronto. Meliodas. Normal. E agora eu vou me vestir daquele outro jeito. Cadê? Vou me vestir desse outro jeito. Vocês viram aí né galera. O nome das roupas ó. Ó. Tá vendo? O nome do rosto. Vai olhando aí. Depois se vocês quiserem pegar alguma coisa. O nome da espada. Pra. Nem precisa deixar na descrição. É só vocês pesquisarem um pouco. Tipo o começo do nome. Já parece ó. Tá vendo? Essa marca ó. Essa. A blusa dele ó. Ó. Pode ver aí short. Calça. Será que é isso? Ó. Cabelo. E só isso né galera. Tem esse outro rosto. Se você quiser esse outro rosto. E só isso aí. E tem outro rosto lá mais da hora galera. Só que não tem como pegar agora ó. Esse aqui da marca também ficou muito top galera. Querendo ou não ó. Ficou as marcas certinhas ó. Tá vendo? Do corpo definido. Esse daqui também ficou muito top desse jeito aqui quadrado. Gostei muito galera ó. Gostei muito dessa forma aqui. Entendeu ó. Vocês podem ver que tá até com a marca aqui do lado. Certinho ó. Então é isso galera. Eu vou deixar no vídeo por aqui. E vocês podem fazer galera. Esse aqui também em jogos. Tem vários jogos aí do Roblox. Que eles oferecem os itens pra vocês. Que dá pra você fazer meliodas ainda melhor. Entendeu? Do formar do corpo dele certinho. Tipo aquele Bloxburg lá. Vocês viram aquele Bloxburg? Eu acho que Bloxburg não galera. Aquele Robloxian Hight Skull. Skull. Sei lá como que se fala. Aquele jogo de escola lá. Mano. Eu fiz o Thanos lá uma vez. Vocês sabem que jogo que é que eu tô falando. Entendeu? Deve tá aqui até aqui no topo. Mano. O jogo é muito top fazer esse negócio de corpo assim. Entendeu? Vocês podem ver ó. Vamos lá. Vamos ver. Aqui ó. Robloxian Hight Skull. Acho que é assim que se fala. Aqui tem o carrinho na capa aqui. Tudo assim certinho. Vocês podem ver aí galera. Ele tá jogando ele. E tá vestindo de meliodas. E só vocês precisarem de esses itens aqui certinho. Agora se vocês querem se vestir de meliodas. E sair em qualquer jogo. Usar essa roupa em qualquer jogo. Tem que ser aqui mesmo. Beleza? Aqui no Roblox mesmo. Do jeito que eu fiz aí. Então é nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou.